Agora, nesse início de primavera no evento Inside, ela que é uma fera, domina e é uma sommelier de primeira, gente, a Mel da Querovino, isso, olha gente, ela fez uma harmonização num cardápio incrível preparada aqui pelo chefe Gustavo, que eu amei demais, que maravilhoso esse cardápio e essa harmonização com espumantes, com vinho, nossa, não tenho palavras, fale você. Obrigada, então, hoje a gente teve o privilégio de fazer essa harmonização em quatro passos, então a gente teve quatro tipos de vinhos bem diferentes, né, entre si, então a gente teve duas entradas, um tartar de robalo com espumante brute rosé francês, depois aquela harmonização clássica, mais icônica, né, que são as ostras com o chablis, sensacional, Agora, agora, de novo, e ó, vou confessar pra vocês, foi a primeira vez que comi o ostras. Verdade. Aí, um vinho rosé de Provence, com o prato principal, que foi um salmão, com creme de espinafre, alho, confite, foi um cardápio, assim, muito especial, todos os pratos autorais do chefe Gustavo. E, pra encerrar, com chaves de ouro, uma sobremesa autoral também, que foi um Romeu de Julieta, a moda do chefe, com queijo canastra, um crumble de café, um manjericão fresco, não lembro se ele é desidratado, se ele é frito, enfim, um crocante de manjericão, pra dar um frescor, com o ouro engarrafado, que é o soternes, ou seja, tivemos quatro vinhos incríveis, todos franceses, com espumante brute, rosé, um chablis, um vinho rosé de Provence, e o soternes, que é o ouro engarrafado, que vai fechar com chaves de ouro. Arrasou! Eu amei! Aprovei! Assina embaixo, recomendo! Gente, que noite sensacional! Maravilhosa! Um evento onde existe essa conexão tão incrível entre mulheres, aqui no Zephir, um dos melhores cardápios e lugares que existe aqui pra gente desfrutar. Meu, parabéns, viu? Obrigada. Você como sommelier, assim, arrasou na noite hoje. É curadoria de vinhos, né? Todos os vinhos são provados e aprovados. Eu aprovei! Certeza! Muito obrigada! Um beijo e sucesso pra você!